Ok, Vida e Saúde já está de volta, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante, muito importante, especialmente para os portadores de deficiência física e também para os cuidadores de portadores de deficiência física, familiares em geral. Com a gente para conversar sobre esse assunto, Beatriz D'Orsola, ela que é psicóloga do PSF Nasp, obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada a você. Beatriz, eu tenho um dado interessante aqui, que de acordo com a ONU, as pessoas portadoras de deficiência física têm mais chances de sofrer abuso ou violência e têm menor chance de ajuda. Como acontece a violência ou o abuso contra os deficientes físicos? Então, para a gente analisar esse tema, a gente tem que pensar num panorama mais amplo, né? A questão dos portadores de deficiência e o tratamento que lhes é dado é uma questão muito antiga e que tem um histórico de exclusão, né? Isso a gente não pode deixar de considerar. Então, isso vem sendo discutido e rediscutido até legalmente, né? Mas existe uma violência de cara que é uma violência da sociedade, né? Então, quando o acesso aos lugares, por exemplo, é dificultado, isso já é um abuso, né? Quando as pessoas discriminam, isso já é um abuso. O preconceito já é uma violência, né? Hoje a gente tem isso de uma forma que... Que está sendo mais explorado, né? E, inclusive, a pessoa pode ser punida por isso, né? Legalmente, enfim. Então, esses direitos já estão sendo mais reconhecidos. Mas esses abusos, eles são sociais, muitas vezes, né? E uma outra parte do abuso acontece dentro do seio familiar, né? Que seria mais o abuso físico ou não? Vários tipos de abuso, né? Então, a lei até discrimina, né? A violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, tem uma série de... De tipos de abuso. De tipos de abuso, né? E um pode estar associado ao outro, né? Por exemplo, a violência psicológica, ela normalmente está associada a outro tipo de violência. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses tipos de abuso. Você disse assim, abuso é violência patrimonial. Patrimonial, isso. O que seria isso? Como acontece muito com os idosos também, né? É quando se utiliza de algum benefício que esse portador de deficiência tem direito, né? Ou... E se utiliza para benefício próprio da família, né? Ou do cuidador. Do cuidador, do indivíduo que não é portador, né? Ok. Esse benefício, ele é destinado para a pessoa portadora da deficiência, né? Nas deficiências físicas, isso talvez seja mais tranquilo, né? Quando a gente pensa em deficiência intelectual, as pessoas acabam tomando o deficiente como alguém que não pode responder por si, né? Então, nem se pergunta o que ele quer fazer com aquele benefício que é dele, né? Isso também é violência, né? Ou então, quando você faz empréstimos, né? No nome do beneficiário, enfim. Isso é violência patrimonial. Não, é um abuso, né? E ele é muito sutil, porque a família muitas vezes que tem uma dinâmica violenta, vem com o discurso de que, ué, mas eu estou cuidando, né? E o que não deixa de ser... Não é mentira, né? Mas que tipo de cuidado é esse? Que relação é essa? Como você inclui a pessoa? Mas às vezes a pessoa parece que está achando que está fazendo um bom negócio, porque afinal ela está cuidando. Mas não é bem isso. É, porque o benefício, né? Ele é direito da pessoa portadora de deficiência, né? Mesmo que a família esteja exercendo os cuidados, é aquela pessoa que deve decidir o que fazer com aquele dinheiro, né? Inclusive para o seu tratamento, por exemplo, né? Então, nos casos da deficiência física, isso é um pouco mais tranquilo de conversar. Ah, nos casos de deficiência intelectual, as pessoas não consideram muito que essa pessoa... A vontade do deficiente, né? Entendem que ela não tem a capacidade de tomar algumas decisões. Nesse ponto, nesse aspecto, é muito interessante a intervenção ou o auxílio de um psicólogo, ajudando a resolver esse tipo de assunto também, né? Sim. Na verdade, o psicólogo, ele entra numa função bem interessante, que é de acolhida, né? A essas pessoas, inclusive as famílias, né? Dos cuidadores. Dos cuidadores, porque ter uma pessoa com deficiência não é algo simples, né? E às vezes os sentimentos de angústia, de culpa, de raiva, de cansaço, eles podem se transformar... São intensos. Eles acabam, às vezes, se transformando em algum tipo de violência. Então, se você consegue acolher isso, primeiro que é uma vazão aí de uma angústia que está reprimida, né? Segundo que é um momento em que você pode fornecer informações, né? Um momento de maior conhecimento das famílias e do indivíduo, né? Vamos falar um pouquinho agora, Beatriz, sobre outros tipos, então, de violência. Isso é como uma violência verbal e violência psicológica. Esse tipo de violência também é muito mais comum do que a gente está acostumado a ver. Às vezes a gente nem consegue saber. Você que está na área, você que está ali no dia a dia, como que a gente consegue identificar esse tipo de violência? Então, a violência psicológica, ela é muito comum, né? E normalmente ela está mesmo, como a gente falou, associada a outros tipos de violência, né? Até na questão dos maus tratos, da negligência, os cuidados. Ela acaba sendo a precursora desses outros tipos. Sim, ela está ali no meio, né? E como ela não deixa marcas tão visíveis, ela muitas vezes não é tão fácil perceber, né? Mas a violência psicológica, ela é qualquer ação que traga algum prejuízo ou produz algum mal-estar em relação à autoestima da pessoa, a identidade da pessoa, ao desenvolvimento biopsico-social. Qualquer dano, nesse sentido, é violência psicológica. Ok. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Normalmente o cuidador, ele vai chamar, vai xingar a pessoa, vai diminuir a pessoa. Isso, normalmente aparece nos xingamentos, na desvalorização, né? Então, a violência, ela acontece sempre quando eu tenho uma relação de poder, né? Onde eu coloco o outro numa... eu inferiorizo o outro, né? Então, eu me coloco num patamar superior e eu acho que o outro é menos, tem que me obedecer. Enfim, então, é sempre uma relação de poder, né? Com os deficientes, isso acaba sendo bastante comum, né? Por algum impeditivo que essa deficiência traga, né? A falta de inclusão também pode ser um tipo de abuso no sentido de... a falta de inclusão é assim, no âmbito familiar. Tá todo mundo se alimentando e aí o deficiente, ele tá sempre excluído. Sim. A gente pode entender como abuso também, é uma outra compreensão que é interessante, né? Quando a família restringe as possibilidades desse deficiente fazer o que ele pode dar conta de fazer, né? Com estímulo, com tratamentos, com acompanhamentos. Porque isso vai exigir um pouquinho mais de paciência, o tempo, na verdade, vai ser diferenciado. Isso. Não, com certeza. É um tipo de relação que é diferente, né? Mas ela não precisa ser ruim. Então, o que a gente fala na deficiência é a gente apostar no que a pessoa consegue fazer. Isso, se a gente for pensar, com todo mundo deveria ser assim, né? Mas se a gente foca no que a pessoa não dá conta de fazer, ou por alguma questão orgânica... Nas limitações. Nas limitações, exatamente. A gente restringe muito o mundo, o repertório dessa pessoa e a família... E acaba restringindo até o desenvolvimento. Sim. Uma coisa que, de repente, poderia estar ali, está aqui porque o cuidador tá restringindo. E aí que entra um pouco a informação, né? Essa família ser escutada nas suas dúvidas. Agora, é o seguinte, você entrou num ponto muito interessante, doutora, que é, para os cuidadores ou para a família que tá cuidando, realmente, a carga é muito pesada. Tanto física, quanto emocional, psicológica. Mas você não tá sozinho. Você precisa, você pode, o governo dá condições de procurar um auxílio psicológico. Olha, não tô dando conta, tá pesado demais pra mim, como que eu posso pedir um socorro mesmo, pro profissional que, de repente, vai mostrar uma luz, um caminho diferente nesses processos, no cuidado do dia a dia, né, Beatriz? Sim, porque a família tá envolvida, né? Tá ali na situação e um profissional que olha um pouquinho de fora, né? Sem estar tão envolvido afetivamente, consegue identificar algumas saídas possíveis, né? Que a própria família, naquele momento, não consegue, né? Certo. E aí a gente tem que pensar em políticas públicas mesmo, né? De acesso a essas pessoas. A gente avançou muito, mas a gente ainda tá muito longe do que... Poderia ser. Poderia ser, né? Então, essas pessoas têm que chegar aos serviços e a gente tem que ajudar as famílias e a própria pessoa portadora de deficiência a lidar com essa situação. Certo. De adversidade mesmo. De adversidade. Beatriz, pra finalizar, eu gostaria de saber, a gente que, de repente, tá assistindo, vê, conhece, sabe de algum caso de pessoas que estão sendo abusadas, deficientes que estão passando por negligência, por abuso de algum dos tipos aqui que a gente mencionou, o que que é preciso fazer? Na verdade, a pessoa que quis ter... Pra identificar uma situação de... uma possível situação de violência, já exige uma disponibilidade da pessoa de se aproximar, né? Ok. Muita gente quer fechar o olho, não quer ver. Muita gente não quer, né? É uma população que... Não quer se envolver. Que foi ficando muito invisível, né? E pra gente... uma pessoa que normalmente tá numa situação... tá vivenciando uma situação de violência, ela muda um pouco o comportamento, né? Muda o padrão de comportamento dela. Então, a pessoa começa a ficar mais isolada, um choro fácil, uma agressividade sem motivo. E se a gente não conhece essa pessoa um pouquinho, a gente não consegue identificar. Passa a ser a deficiência que é o sintoma da deficiência, às vezes não. Então, a gente agrupa todos os outros problemas à deficiência em si. Exatamente. Porque a gente tem... a sociedade faz isso um pouco, né? Tem a tendência a afastar o que não é igual a mim, né? Mas se a pessoa encontrou essa disponibilidade de se aproximar, identificou uma situação esquisita, não precisa saber com certeza, né? É procurar um serviço de saúde, né? Se a situação é muito evidente... A pessoa pode denunciar, com certeza, fazer uma denúncia anônima, né? Pra, de repente, se preservar, pra que isso seja investigado e que as providências sejam tomadas. E pra quem precisa realmente, pra que essa pessoa realmente seja ajudada e seja realmente socorrida. Sim. Doutora, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu? Obrigada a você. Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar um pouquinho. E se você quer mais conteúdo, entra lá no www.tempo.com.br Vida e Saúde, onde tem mais acesso, mais informação pra você. Um abraço e até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto